Olha Thalita, é um evento bem tradicional que acontece aqui em Limeira, chega a sua 16ª edição. Vamos aproveitar para saber se tem alguma novidade esse ano e qual é a finalidade do evento aqui com o Paulo Eduardo Baraldi, que é um dos organizadores. Bom, é bem tradicional já na cidade, né? Quem pode participar? As pessoas estão convidadas a vir, o que vai ter aqui? Todo mundo, todo mundo está convidado a comparecer aqui no centro, na Boa Morte, no Largo da Boa Morte. É a 16ª festa e é um resgate de uma história de Limeira. A gente precisa resgatar tudo aquilo que fez parte da movimentação da nossa cidade e aqui já teve esse evento anteriormente. Então há 16 anos que nós resolvemos resgatar isso aí e é sucesso absoluto. Todo povo nessa época do ano, quem mora em Limeira, quem mora fora de Limeira, eles arrumam uma forma de comparecer. Até pessoas de outros estados vêm comparecendo nessa festa e você vai notar nesses dias que acontecerem esse evento, você vai ver uma grande movimentação aqui com certeza. O que é? Muita comida, música, como é que vai funcionar? Sim, é muita comida, é uma festa beneficente, todos os clubes de serviço da cidade estarão presentes. É uma diversidade muito grande de comida, né? E tem ainda os conjuntos musicais todos os dias, né? Fazendo parte. Vale a pena conferir. É importante lembrar que esse dinheiro depois, 30% fica para a confraria aqui da Boa Morte, é usado, né? E o resto vai para as entidades, é isso mesmo? Exatamente, todos os clubes de serviço têm as suas entidades assistenciais, eles atendem a muitas entidades. E 30% vai para a confraria da Boa Morte. Obrigado pelas suas informações. Só para reforçar, o evento começa hoje, mas segue até domingo. Qualquer pessoa está convidada a vir aqui, a entrada é gratuita. Gustavo Nolasco para o Jornal da Cidade. Morte. Morte.